A França de luto após o pior desastre rodoviário dos últimos 33 anos. A Euronews foi ao encontro do enviado especial do canal francês MCs, Juliana Babu. Julián, o que aconteceu esta manhã em Puissegão? Eram sete e meia da manhã, o tempo estava bom, mas ainda escuro e a estrada é sinuosa. Uma estrada secundária no sudoeste da França, rodeada de vinhedos, quando, de repente, por alguma razão ainda não explicável, um autocarro com 50 idosos a bordo colidiu com um caminhão de transporte de madeira que estava no meio da estrada. A colisão provocou imediatamente um incêndio e algumas vítimas foram queimadas vivas. Então, a emoção é intensa. As mais altas autoridades francesas estão aí? Obviamente, Manuel Valls esteve no local há alguns minutos. Também, Bernard Casenot, ministro do Interior, e Alain Vidal, secretário de Estado dos Transportes. François Hollande, que está na Grécia em visita de Estado, enviou uma mensagem. A ideia é mostrar o apoio da nação francesa aos familiares das vítimas e também à crise que se criou aqui. O Plano Francês Orsec foi iniciado para uma melhor organização e assistência às famílias das vítimas que vêm aqui chegando e pode-se imaginar o enorme choque. Por último, uma investigação foi aberta esta manhã para se perceber o que de facto aconteceu e como esses dois veículos se incendiaram e provocaram tantas vítimas. A causa de tantas vítimas. Obrigado, Julien Ababou, nosso confrere da chaîne M6, na cidade de Puy-Soguin, depois a situação a mais grave da crise da França desde 33 anos. Obrigado.